Cruzeiro! 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 Deixa ele, por favor, Samuel! Faz o gol! Faz o gol! Vem cá fazer o gol! Vai lá! Vai lá fazer o gol! Corre lá! Tira o bico! Faz o gol aqui, vem cá! Vem daqui, chuta aqui! Vem cá chuta pro gol! O gol é lá! Vem cá, cara! Faz o gol! Não! Vai pro gol! O que? Vai pro gol! Ele é goleiro! Não! Vai pro gol! Você vai no gol? Não! Vai na linha! Vem cá chuta aqui a bola! Faz o gol aqui! O Dede não sabe chutar não! Vem cá chutar! Vem cá chutar! Vem cá! Faz o gol lá! Chuta! Chuta! Gol! Gol! Gol de quem? Cruzeiro! Cruzeiro! Gol de quem? Valeu! Do cruzeiro? Isso aí! Ótri! Tá ruim! Não! Não! É dele! Vai! Faz o gol! Faz o gol! Vai! Faz o gol! Uh! Na trave! Faz o gol, Ótri! Faz o gol! Vai pra cá! Vai pra perto, velho! De longe! De longe, cara! De longe! Longe! Pessoal! Gol! Do cruzeiro! Aê! De quem que é o gol? De quem que é o gol, Ótri? Ah, tem que chutar! Do cruzeiro! Ah, tem que chutar pra mim! Tchau!